Olá, músicos! Estamos aqui no nosso terceiro vídeo da série Pedagogia e Performance Musical. Lembrando que esse projeto foi aprovado pelo edital Marechal Rondon, número 86, barra 2020, da Seja o Céu, a Lei de Incentivo à Cultura Aldir Blenck, que visa publicação e difusão de expressões culturais. Se você não viu os dois vídeos, os primeiros vídeos, está aqui na playlist, então corre lá para assistir para você entender um pouquinho melhor do que a gente vai falar daqui para frente. Já falamos sobre a psicopedagogia, o que ela trabalha, sobre o nosso cérebro e chegamos hoje para falar sobre as pedagogias musicais ativas. O que é isso, então? Vamos lá ver? Porque as pedagogias musicais ativas ou métodos ativos surgiram no início do século XX, ainda pegando o que aconteceu no final do século XIX, que foi o movimento escola nova ou escola ativa. A escola tradicional tinha o professor como detentor de todo o saber. Ele sabia de tudo e o aluno estava lá só para receber aquelas informações. A partir do século, final do século XIX para o século XX, eles começam a enxergar esse aluno como alguém ativo dentro de sala de aula e ativo no seu próprio processo de aprendizagem. Os principais nomes desse método ativo, lá antes na educação musical, são Rousseau, vou colocar o nome aqui na tela para vocês verem, Jean-Jacques Rousseau, Testalose, Rebart e Froebel. Então, já olhem ali a data de cada um para vocês verem que não é algo tão novo assim. E já falamos um pouco sobre isso no vídeo anterior. Como é interessante ver como a educação musical vai evoluindo de acordo com o que a sociedade vai vivendo, com os avanços na medicina, na neurologia, o jeito que a criança foi sendo vista a partir de cada momento da história, isso vai influenciar totalmente em como eles vão ver a educação. Vou colocar aqui no próximo slide alguns princípios que Pestalose falou sobre música nas escolas. Você sabia que ele falou sobre isso? Pois é! E olha lá atrás o que ele já falava sobre o que ele achava que deveria ser trabalhado nas escolas. Primeira coisa, que se deveria ensinar sons antes de ensinar signos e fazer a criança aprender a cantar antes de aprender a escrever as notas ou pronunciar seus nomes. O que é interessante, não é mesmo? Afinal, a gente aprende a falar antes de ir para a escola. A gente vai para a escola para aprender a escrever o que a gente já fala. Por que que na música poderia ser diferente? Né? Segundo, levá-la a observar auditivamente e imitar os sons, suas semelhanças e diferenças, seu efeito agradável ou desagradável, em vez de explicar essas coisas ao aluno. Em suma, tornar o aprendizado ativo e não passivo. Então, em vez de apresentar conceitos, eles experimentarem isso. Ensinar uma coisa de cada vez, ritmo, melodia e expressão. Antes de fazer a criança executar a difícil tarefa de praticar todas elas de uma vez só. Então, a gente vai falar sobre isso também. Fazê-la trabalhar cada passo dessa divisão até que os domines. Lembra que a gente falou da repetição? Antes de passar para o próximo passo. Meus alunos já me ouviram falar muito sobre isso, viu? E pestolosa já falava isso há muito tempo. Outro ponto, ensinar os princípios e a teoria após a prática. Justamente dessa ideia aí que eu falei. Primeiro a gente fala, depois a gente vai para a escola aprender e escrever o que a gente fala. Outro ponto é analisar e praticar os elementos do som articulado para aplicá-los na música. E por último, fazer que os nomes das notas correspondam aos da música instrumental. Então, muito antes de surgirem os primeiros educadores musicais pestolosos, eu já estava falando sobre isso. E o primeiro educador musical, o primeiro teórico que nós vamos falar é Dalcroze. Então, ele que abriu essa leva aí no século XX. Emilie Jacques Dalcroze, esse senhor aí muito simpático que vocês estão vendo na foto, ele é um educador musical suíço que foi professor no Conservatório de Genebra. E da onde surgiu essa ideia da teoria dele? Ele observou que os alunos dele tinham muitas dificuldades. E uma delas era não permitir que os alunos experimentassem sonoramente o que eles deveriam escrever. Então, o conservatório tinha um protocolo, digamos assim, que não facilitava para os alunos dele. E ele falou a seguinte frase, Dalcroze percebeu que a escola prepara o aluno para tudo, menos para ser artista. Olha que coisa, nós músicos somos artistas. E como que uma escola que ensina música não preparava esses alunos para serem artistas, não é mesmo? Então, seria como se essa escola ensinasse apenas os alunos como robôs cantarem o que estava escrito ou tocarem digitando sem sentimento nenhum. Então, isso não faz muito sentido para Dalcroze. E por isso, ele desenvolve a rítmica. O que é a rítmica? Nessa foto, inclusive, é de um exercício que eles estavam fazendo que está lá no site do Dalcroze dos Estados Unidos. A rítmica é um sistema educacional criado por Jacques Dalcroze que visa a musicalização do corpo. É uma disciplina na qual os elementos da música são estudados através do movimento corporal. Então, ele pensou o seguinte, que antes da gente tenha o instrumento, que a gente seja instrumentalizado, a gente precisa ser musicalizado e musicalizado o nosso corpo através do movimento. E olha que interessante, ele queria um ensino musical que fosse democrático. Ele tem uma frase que é a seguinte, o sistema educacional criado por Dalcroze visa a musicalização do corpo. Este método que abriu espaço para o ensino musical coletivo e democrático. Por que coletivo e democrático? Ele queria implantar isso dentro das escolas, queria que todo mundo tivesse a oportunidade de ser musicalizado. E todo mundo tem esse grande instrumento que é o nosso corpo. Então, todo mundo tem as condições de ser musicalizado. Falta de instrumento é que não vai ser. E isso é muito interessante porque ainda vinha alguns resquícios, até hoje nós temos um pouco, né? Do virtuosismo lá do período barroco, do período clássico, onde achavam que só as pessoas com muito dom que iam ser grandes músicos. E a ideia dele é que todo mundo tivesse essa oportunidade. Todo mundo aprendesse a utilizar o seu movimento, o seu corpo e assim preparasse ele para as suas habilidades musicais. Nós temos agora uma citação de Silvana Mariani. Recomendo o livro dela, inclusive vou deixar na descrição. Que ela fala o seguinte, o grande objetivo de Jacques Dalcroze era fazer o aluno experimentar e sentir para somente depois dizer, eu sei. Lembra que o Pestalozzi já falou isso? Que ele queria que todo mundo sentisse primeiro, experimentassem os sons e depois entender os conceitos, a parte teórica. Para ele era muito mais importante entender, fazer do que ter os conceitos todos. E vamos lá lembrar que a gente também está falando sobre performance, né? E o que é performance? A performance vem ser esse momento da gente se apresentar, seja a gente cantando, seja a gente tocando, mas ele não é resultado apenas daquele momento. É resultado de todo um processo de estudo, todo um processo de aprendizado. Lembrando dessas últimas, os últimos vídeos que nós vimos que a gente falou muito sobre isso. E relembrando que alguns conceitos da neurociências, que a gente viu no vídeo 2, que a gente fala sobre essa noção de espaço, do corpo, de aprender a ter essa noção corporal, vai nos ajudar também na música. Dalcroze, ele tem a visão de que a educação deve ser fundamentada na arte. Toda a ação artística é também um ato educativo e a arte não se restringe à música. Olha que interessante. Por isso que o Instituto Dalcroze, lá em Genebra, sim, ainda existe. Ele, além de ter muitos músicos que vão para lá estudar este movimento corporal, ele também tem muitos bailarinos, porque o balé, ele também tem disso, né? Tem a música, tem essa questão da escuta sonora, essa escuta ativa, que é não só escutar de qualquer maneira, mas você entender o que você está escutando e aquilo simbolizar alguma coisa para você. E no caso do balé, a gente transmitir movimentos. Então, o que eles chamam desse time certo, os bailarinos vão lá para buscar essa educação auditiva, essa educação corporal também. Assim como o pessoal das artes cênicas, muitos atores vão para lá para aprender um pouco mais sobre essa metodologia Dalcroze. Então, não é apenas para músico, mas é fundamental também. E isso porque o sistema educacional dele, ele proporciona esse desenvolvimento integral. Lembra que eu já falei que a música, ela não é apenas música, ela é multidisciplinar. Então, a gente tem que buscar esse desenvolvimento corporal todo. Então, não é porque eu toco violino que eu tenho que ficar, me limitar aqui só meus braços apenas. Não desenvolver a minha voz cantada, não desenvolver o meu movimento corporal, não entender a música que eu faço com o meu corpo inteiro. Vou colocar aqui uma outra citação interessante da Regina Santos, que ela fala sobre Dalcroze. Dalcroze tem como premissa a ideia de uma memória corporal, realizada por outras partes do corpo, além do ouvido, numa espécie de sinestesia. Discute-se hoje essa transversalidade tátil-sinestésico-visual auditiva. Ela é desejada por profissionais de canto e de vários outros instrumentos, e é tema de estudo sobre cognição e memória, no campo da epistemologia e dos processos comunicacionais. Você sabia que existem tantas áreas de estudo assim na música? Pois é, existem e a gente vai falar de algumas áreas muito interessantes nos próximos vídeos. Então, o Dalcroze, ele percebeu isso, que não adianta só a gente, por exemplo, quando o piano está ali vendo aquele símbolo e digitalizando ali. A música, para ela ser música, ela precisa passar pelo nosso corpo, pelas nossas emoções e a gente conseguir usar o instrumento como objeto de comunicação. Então, isso é um processo muito grande e que são muitas coisas envolvidas, inclusive o nosso movimento corporal. E estimular a nossa motricidade é muito interessante. E nesse momento que o Dalcroze, início do século XX, que ele vai trazer essa ideia, imagina o tabu que era o corpo. Até hoje é um tabu muito grande, às vezes até mesmo entre nós músicos. Ter essa consciência corporal, muita gente muito travada, a gente precisa romper essas barreiras para que a gente consiga nos expressar melhor. A gente consiga evoluir musicalmente, não só musicalmente, como indivíduos também. Então, como o Dalcroze falou, ele busca não só a educação corporal para bailarinos, para músicos, mas para o indivíduo como um todo. Lembra que a gente já falou sobre isso? De a gente se ver com essa questão holística. A gente não só busca desenvolvimento musical, mas em todas as áreas, porque isso vai influenciar na nossa vida musical. Então, se você ficou curioso para saber mais sobre Dalcroze, vai ter alguns links, como sempre, aqui embaixo. Vou colocar dois livros para vocês, que eu tenho aqui na minha biblioteca, e eu aconselho vocês a lerem, são meus queridinhos. E foi de onde me baseei tudo isso daqui, tá bom? Então, foi um resumão sobre Dalcroze. Eu já fiz o curso Dalcroze com o professor Iramar. O professor Iramar Rodrigues é brasileiro, mas ele trabalha no Instituto Dalcroze, lá em Genebra. E ele vem, às vezes, para o Brasil fazer os cursos aqui com os brasileiros. Então, busque saber sobre isso. É interessante se você tem vontade de melhorar essas suas habilidades, desses movimentos corporais, essa habilidade sinestésica, vai atrás dos exercícios de Dalcroze, tá bom? Está aqui embaixo as nossas sugestões de leitura. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo vai ser sobre educação musical também, sobre um educador musical que eu particularmente gosto muito. Quero ver quem vai acertar. Qual vai ser o próximo educador que a gente vai falar no próximo vídeo, tá bom? Se tiver um palpite, pode deixar nos comentários. E se tiver dúvida, corre lá no meu Instagram, que a gente vai estar tirando dúvidas nos stories, tá bom? Espero vocês na próxima sexta-feira com o próximo vídeo. Até mais!